No programa Saiba Mais desta semana a gente vai tratar sobre o direito do entretenimento e para falar sobre esse assunto eu vou conversar agora com o advogado Eduardo Licurgo, especialista em direito autoral e intelectual. Doutor Eduardo, em qual momento surgiu o direito do entretenimento aqui no Brasil? Eu acho que não tem um momento, não há um período certo para o surgimento do direito do entretenimento. Por quê? Porque o direito do entretenimento na verdade ele é um direito que agrega diversas noções, noções relativas a espetáculos, a criação, a indústria literária, musical, a shows, enfim. E que pode inclusive agregar parte do direito esportivo, porque entretenimento é uma noção daquilo que a gente costumava ver e entender por lazer. São formas de lazer. Aquilo que eu uso para o meu lazer, eu vou falar, olha, isso é de alguma forma o meu entretenimento. E por isso ele reúne em si um grande grupo de normas. O conceito direito de entretenimento é um conceito relativamente novo. Na década de 80 para cá, no Brasil, algo que se situa aí nos últimos 10 anos, como uma consolidação. Então, quando você analisa o direito do entretenimento, você está falando de um período dos últimos 10 anos no Brasil. É uma discussão com doutrinadores. Essa história começa toda com os doutrinadores, em agruparem diversos segmentos do direito em um conjunto, e dizerem, não, isso aqui é o que nós precisamos, ou essa aqui é o conjunto de normas que afeta as atividades de entretenimento. O que estabelece o direito do entretenimento? Ele basicamente estabelece uma série de normas, ou ele é composto por uma série de normas, que estão ligadas às atividades culturais e de lazer. A produção intelectual, então a gente tem normas de direito autoral, normas de financiamento de produtos intelectuais dos mais variados, normas de propriedade intelectual, de propriedade industrial, desculpa, marcas, por exemplo, aí eu posso agregar a isso o direito esportivo, eu posso agregar a isso os direitos relativos à comunicação social, e uma série de outros direitos. Mas o foco é a indústria do entretenimento. O que essa indústria diz? Ou quais são as vertentes dessa indústria do entretenimento? Música, literatura, televisão, cinema, cada um desses conjuntos era tratado isoladamente. Aí eu trago eles e os agrupo. Digo, bom, para poder tratar de entretenimento, o que eu preciso saber? Esse aqui é o conjunto de normas que eu preciso saber. Então é basicamente isso. Existe legislação que rege esse direito? Especificamente o direito do entretenimento como um conjunto, uma consolidação de leis, como nós temos a CLT para as leis do trabalho, ou, eu vou falar, o Código Tributário Nacional, o Código Civil para inúmeros contratos, não. A resposta é não. Agora eu tenho sim, eu tenho um grupo de leis. Eu tenho a lei de direito autoral, eu tenho as leis de incentivo, a cultura, o esporte, eu tenho o próprio Código Civil nas relações contratuais que podem viger e tantas outras. A lei de marcas e patentes, leis afetas ao audiovisual, a questão literária. Então essas formam um conjunto. Não há uma norma, uma consolidação de leis relativas ao direito do entretenimento ainda. Existem também outras, por exemplo, associadas à propaganda e ao marketing, noções que nós temos de concorrência, direito concorrencial, concorrência de leal, que está na parte de propriedade industrial, quando você aplica o marketing por emboscada em grandes competições esportivas, o direito de arena, o direito de transmissão de espetáculos e eventos esportivos, enfim, é um grande conjunto, é um grande emaranhado de normas. Essa é a verdade. O direito do entretenimento se relaciona com outros ramos do direito e quais? Ele se relaciona com inúmeros outros ramos do direito. Além dos que eu já citei, eu poderia dizer, olha, tem a questão tributária. Quando você fala em lei de incentivo, você tem do outro lado, muitas vezes, as questões tributárias. Quando você fala em direito esportivo, do outro lado você tem o direito de arena, ou esportivos, ou até mesmo os direitos de artistas, intérpretes, executantes. Muitas vezes você tem, como um outro lado, o direito do trabalho. Então, eu acho que ele é extremamente multidisciplinar. Eu, em eventuais momentos, vou dizer, olha, quase todos os campos do direito estão ali inseridos. Se você falar em pirataria, você vai para o Código Penal. Você pode ir ao Código Penal. Então, você tem direito de imagem, direito de personalidade. Você, talvez ele, por ser esse grande conjunto, ele seja bem multidisciplinar mesmo. Eu não vou arriscar a puxar um histórico curricular de um aluno do curso de direito, dizer, não, aqui não vai, aqui não cabe, mas ele é um direito, ele é um viés extremamente moderno do direito, da ciência do direito, porque ele trabalha com a cultura e com o lazer. Então, com os bens culturais e com, vamos dizer, as atividades esportivas, na sua essência. O lazer como um todo. E uma vez que a nossa sociedade é essencialmente informação, e o nosso tempo de lazer está muito relacionado a marcas e a outras coisas, até a própria informação mesmo, aos efeitos culturais. Então, profissionalmente, nós nos valemos de bens culturais para o trabalho, para o lazer também. Hoje é difícil você encontrar uma pessoa que não lê um livro, não escute uma música, não assiste uma televisão, não vá ao cinema. Ou não escute um rádio, ou não entre na internet. Até a internet está dentro dessa ideia de, ou pode vir para a noção de direito do entretenimento. Eu vejo a internet como uma ferramenta, como um meio, muito mais do que propriamente como um, algo que vai formar um novo direito. Mas não vou afastar essa probabilidade. E dentro dessa estrutura da internet, existe o campo para o entretenimento. Jogos, filmes, rádios, hoje as rádios estão na internet. Então, eu vejo que o curso é um direito muito novo, ele já foi pensado como sendo multidisciplinar. E aí você tem as faces que ele vai tocar nos outros campos do direito. Já existem cursos dedicados a essa disciplina aqui no Brasil? Eles existem, muito menos na graduação, nas graduações das universidades. Esses cursos são mais em pós-graduação. Eu sei que São Paulo tem, o Rio me parece que tem também. Brasília tem alguns cursos, mas muito superficialmente, quando você fala em entretenimento, são cursos com uma curta carga horária. Mas eu sei que São Paulo, a Escola Superior de Advocacia da UAB de São Paulo, tem um curso de pós-graduação nesse campo. E é um curso até interessante, porque você vê que a grade curricular engloba diversas matérias, diversos campos do direito. Óbvio que às vezes você não consegue abranger isso, tudo num curso curto. Mas já existe, já existe a discussão e as pessoas já começam a entender um pouco do tema. Doutor Eduardo, qual a diferença entre o direito cultural e o direito do entretenimento? No direito do entretenimento, eu estou muito mais focado para a própria produção cultural, para o próprio lazer, ou para as atividades esportivas, para as manifestações culturais, sob a forma de lazer. Como criar, como contratar, como divulgar, como disseminar. No direito cultural, que é uma vertente, ou na verdade talvez seja até o elemento principal do direito do entretenimento, eu posso discutir outras coisas. Acesso à informação, direito à cultura, elementos de povos indígenas, são outras vertentes que talvez não caibam dentro do direito do entretenimento. O fato é que eles estão muito próximos, muito próximos. É difícil você falar em entretenimento sem falar em cultura, ou objetos culturais. E é difícil você falar em cultura sem a vertente entretenimento, a vertente lazer. Então, eu acho que eles estão próximos. Existe uma diferença? Existe. Na minha opinião, o direito de entretenimento, talvez seja mais abrangente do que o cultural. Porque eu vou ter relações contratuais, vou ter relações com patrocinadores, patrocínio, copatrocínio de eventos esportivos, espetáculos e tudo mais. E nos direitos culturais, talvez não. Talvez não. Ou talvez sim. Provavelmente, uma lei de incentivo à cultura se encaixe nos dois. Dentro da ótica de direitos culturais e dentro da ótica de direitos de entretenimento. Uma lei de incentivo ao esporte pode ser que se encaixe só no direito ao entretenimento. Essa é uma diferenciação que se pode fazer, mas que eu acho que é tão próxima que eu faço para dizer, olha, eu quero ter um curso em direito cultural. Então, vou ter um enfoque só mais em cultura mesmo, em produção cultural. Quero ter um curso em direito do entretenimento. Aí eu posso colocar contratos, patrocínios, relações com patrocinadores, direito de nomeação de locais e por aí vai. Então, eu teria uma outra coisa um pouco maior. Qual o objetivo do direito do entretenimento? Eu acho que, na verdade, o objetivo do direito do entretenimento, como ele foi pensado, era, na verdade, você pensar a atividade do entretenimento. Na verdade, me parece que ele surge com uma ideia dos norte-americanos, porque a indústria de entretenimento nos Estados Unidos, ela gera valores absurdos para a economia. Então, quando você pensa que alguém é uma pessoa ligada ao setor de entretenimento, essa pessoa, você vai indicar, falar, essa pessoa tem o conhecimento de tais e tais campos. Então, como fazer para trazer esse conceito para a gente? Então, me pareceu que foi muito isso, buscar um termo que pudesse ser útil e que me desse uma ideia mais genérica de entretenimento. Quem são aquelas pessoas que produzem entretenimento, que entretêm? Quais são as relações delas? Me parece que é um pouco por aí. Obrigado. Obrigado.